Estamos de volta ao Brasil, agora com dicas naturais para você. Eu fiz uma matéria com a doutora Marina, dermatologista, e muita gente me pediu que queria uma solução para uso tópico, para queda de cabelo e também alopécia. E está aqui, para você passar. Você que está com queda de cabelo, alopécia, essa aqui é uma mistura de extratos que é excelente para isso. Extrato de joá, você vai usar 100 ml. Extrato de erva-cidreira, 100 ml. Extrato de amora, 100 ml. Extrato de avenca, 100 ml. Extrato de chá verde, chá verde, gente, usa o tópico que é ótimo para nascer cabelo. É um poderoso antioxidante, 100 ml. Alecrim, que é excelente também para queda de cabelo, 100 ml. E por último, jaborandi, extrato de jaborandi, que tem shampoo de jaborandi. Então, um monte de produto de jaborandi, que é excelente para queda de cabelo. Ó, você vai tampar, não precisa colocar na geladeira. Só misturar isso aqui, ó. Com o algodão embebido, você vai passar no couro cabeludo de manhã e à noite. E toma biotina. A biotina é um mineral muito importante para quem tem queda de cabelo. Toma um comprimido por dia. Faça um tratamento desse aqui até você sentir que seu cabelo aumentou, que já nasceu, que está satisfatório, como você gostaria que estivesse, tá? Muita gente também me perguntou um remédio bom para pedra no cins. Gente, isso aqui, ó. Cana do brejo, que é essa erva aqui, ó. Você pega um bom punhado, a cana do brejo, pode usar a folha e o talo. Pode cortar ela até bater, quebrar ela bem mesmo. Põe para ferver um bom punhado ou um litro de água e vai tomar, aos poucos, um litro de chá por dia de cana do brejo. Isso aqui tem no Brasil todo, viu, gente? Gente, ó, tem, às vezes, nos jardins e as pessoas não sabem, né? Eu queria falar para vocês do meu livro, As Ervas e Seus Poderes. Este livro, ele tem mais de mil receitas, 280 páginas. Este livro você compra só por telefone. Qualquer informação de qualquer tratamento que você precisar, para queda de cabelo, rejuvenescedor, meu livro ou qualquer outro tratamento que você precisar, pode ligar para a gente, de qualquer lugar do Brasil. É, se você ligar para 011-2950-2304, 011-2950-2304, ou você pode mandar um zap para 011-99162-9753. Você também pode entrar no meu Instagram, que é arroba... Hã? Arroba canal André Rezende. Ah, arroba canal André Rezende, tá certo? Isso aí mesmo, tá? Meu Instagram é arroba canal André Rezende e no YouTube também é canal André Rezende. Tchau. Tchau. Tchau.